Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o GF1 Martins, esse aqui é mais um vídeo de Free Fire pro canal Então já chega deixando o like, me ajuda a bater 2k de inscrito, pelo amor de Deus mano, parece que não chega nunca Você tá esquecendo de se inscrever, então se inscreve, deixa o like e tamo junto é nóis Hoje eu vou desvendar aquele mistério, o GF1 é gemadão ou não? Será que eu sou tropa? Muita gente fala, ai mostra a sua conta, o GF1 tem tudo, o Free Fire, o GF1 é rico Hoje eu vou mostrar pra vocês a realidade tropa, se eu sou mesmo ou não sou, porque até eu tenho dúvida disso Então no final do vídeo tropa, comenta aí embaixo se vocês acham que eu sou gemadão ou se eu não sou Comenta a hashtag aí, você é gemadão, você não é gemadão Eu acredito que, eu sou, mas eu acredito que tenha pessoas que é mais gemadão do que eu Então bora lá tropa, vamos começar com o que? Coleção Coleção, vamos lá ver o que eu tenho aqui Acho que isso aqui não importa muito, porque é banner de mestre e tudo mais Eu acho que isso aqui não precisava nem mostrar, mas como vocês querem ver minha conta inteira Eu vou mostrar minha conta inteira, porque aqui não tem carrozada É avatar, isso aqui não precisa, caixa de loot tem algumas, acho que quase todos os passos Essa aqui é top do passo do hip hop, vou até colocar Acho que de passo eu tenho quase todos, de um tempo pra cá, não deixei de atualizar nenhum Mochilas, a da galinha moça, essa aqui eu acho que muita gente tem vontade de ter ela Tem as pessoas que acham feia, eu acho muito top, mano, que é a do passo do hip hop também Essa daqui já foi rara um dia, hoje em dia já não é mais Essa daqui acho que poucas pessoas tem Poucas pessoas mesmo tem essa daqui, porque veio no evento e acabou muito rápido E o resto é só mochila de passe, essa daqui também é top Enfim, mochila eu acho que não tem muito o que mostrar, mas como vocês gostam de ver tudo Eu vou mostrar tudo, paraquedas, tem esse aqui do hip hop, eu até pô Paraquedas eu acho que também não importa muito, mas como eu sou, tenho que mostrar tudo aqui pra vocês Prancha, tem algumas Então eu vou mostrar tudo, é pra mostrar tudo, eu vou mostrar tudo Skin de arma não tem mais ou menos, tem algumas aí Não sei se eu sou gemadão, tropa, mas comenta aí se eu sou ou se eu não sou Porque até eu tenho essa dúvida, essa daqui eu acho que poucas pessoas tem Poucas pessoas já vêm com essa ump aqui Tem muito skin de ump Tem até da M14 aqui, a branca Tem, é, tem algumasinhas, essa aqui é top, hein Tem a amarela, essa daqui já foi atributada, mas tiraram, né Deixaram só dos youtubers grandes, quem sabe um dia eu seja um youtuber grande Eles colocam atributada de novo VSS também tem, tem de grosso, nós temos, mano, skin, nós temos de tudo aqui, fi Panela, o resto não importa muito, né Porque dá pra pegar com o token É, nós temos, eita, os caras vão começar a me chamar aqui Nós temos também de AK, nós temos tudo, tropa Ó, famas eu nem uso, ainda bem que eu só tenho uma XM8 que tá apelando pra caramba aí É, acho que de skin eu tô bem Tem, acho que granada não precisa mostrar tanto É, vamos ver os personagens que eu tenho Porque isso também, também conta, né Acho que os personagens que eu tenho É, realmente os que eu quero Os que eu não tenho Os que eu não quero Oh, meu Deus Os que eu não tenho é porque realmente eu não quero Nossa, parece até que eu sou milionário falando assim É, Alok, Hayato, Joseph, Kong, Laura, Moco, Antônio, Caroline E os caras não para Miguel, Klamak, Siniquita, Kéneran É, o resto talvez eu pegue a personagem nova, né Que eu acho que eu nunca uso Paloma, por incrível que pareça, eu nem uso, não gosto Acho que eu só preciso de duas balas pra matar alguém Não de 300 mil Nossa, falou pro player Agora vamos pra o que interessa, né Que provavelmente você já deve até ter pulado o vídeo pra essa parte Que você tem mania de não ver o vídeo inteiro Isso é muito apressado, velho Isso é muito apressado Então vamos lá Tem a do primeiro jogador que eu gosto muito Tem a do passe Eu tenho muito skin de passe, mano Tipo passe, eu acho que eu Mano, eu tenho bastante passe Se eu não tiver uns 3, 4 passes Teve um inclusive Que eu tenho uma segunda conta Em vez de eu ter gemado essa Eu gemei a outra Mas ó, essa daqui é mala Que é a do Turzinha Poucas pessoas Poucas não Acho que De 50 pessoas 25 tem ela Tem Passe, passe Tu Maria passe Tem a do Elgato também Tem a do Samurai Essa daqui é muito mala Mano, cê é louco Essa daqui é feia, viu Doido Ela vai Maria Quem vai usar Essa daqui também é muito louca, mano Essa daqui também é da incubadora Tem essa Tem até que tem algumas coisinhas A barba Não é aquela lá que é rara Mas também tem uma barbinha Enfim, vamos lá Camisas Essa daqui ninguém aguenta mais Que é a do jogador Mano, essa daqui eu acho muito mala, mano Desde quando lançou ela lá na incubadora Ou foi no De Marroiali que eu queria ela Mas aí quando saiu o cubo eu peguei Gatuno já foi meio aqui Rara, mas a gente já não é mais Tem o peitoralzão Da cabeça do turzinho lá É A maioria é passe, ó Vocês podem ver Eu não acho que eu sou tão gemadão assim Essa daqui eu gosto muito Porque é da skin do Vranelas Que eu inspiro muito Mas A gente tem que mostrar tudo Essa daqui eu gastei um dinheirinho nela também Mas agora saiu de novo Ninguém aguenta A Garena é fogo Essa daqui poucas pessoas tem Digamos que de 50 a 10 tem Eu acho muito louca ela, mano E é isso Essa daqui também é muito top, mano Essa daqui eu nem gastei muito de sorte Tem essa daqui também da incubadora Tem essa daqui Do Trap Não sei se é do Trap Não sei se é do Trap, enfim Essa daqui poucas pessoas tem De 50 pessoas Acho que 5 vai ter essa daqui, mano E ela é antiga pra caramba Falaram que deram no evento aí Não sei se foi do evento da Jerical Mas também até lá também tava difícil De pegar Essa daqui também Ela poucas pessoas tem Porque ela é do pasto hip hop, né Deixa eu ver o que temos mais aqui Temos algumas camisas de mestre Essa daqui não é rara Essa daqui também não Essa daqui vem de evento Não tem tanta coisa não, tropa Vocês exageram Essa daqui, ó Ave Maria Fala tu Quem tem essa camisa aqui, tropa Essa aqui de 52 tem Comenta aí embaixo Se você tem essa vermelha aqui Provavelmente Tem a outra também Que é muito rara Que é a azul, mano E olha essa daqui Essa daqui, tropa Essa aqui de 52 vai ter, hein E um dos dois sou eu, hein Você tem essa daqui Do hip hop, mano Essa musa é muito top, mano Essa daqui também já foi Um pouquinho rara Mas quem que vai usar isso Já saiu de novo Tem essa daqui Acho que foi do Dia das Mães Tem as camisas de mestre aqui Mas Isso aí é só você Conquistar O que você tem Calças não tem muitas Eu acho que é o mesmo Pique das camisas É mais passe mesmo Acho que não tem nenhuma rara Até porque hoje em dia Não existe roupa rara No Free Fire, mano Acho que a não ser A camisa azul e a vermelha Porque Sempre acaba voltando Então as calças É mais no Ó, essa daqui É daquela camisa preta Que é muito louca Mas calça Mano, essa daqui é muito top Acho ela muito top, mano Tem a doll também Que é top Tem as bermuda de jogador Não é E tem essa daqui A angelical que você tanto deseja Mano, essa daqui foi 8 mil diamantes Pra pegar Tem a do hip hop também Mano, a skin que fica top, véi Essa daqui Com essa daqui, ó Mano, pelo amor de Deus Não tem pra ninguém Essa skin aqui Fala tu Não tem pra ninguém Tropa Agora vamos pra Deixa eu ver Calça acabou É, calça tem algumas aí O resto é besteira Agora vamos pros tênis Que é acompanhado Das skin Chinelinho Essa aqui também Que é do kit do Vraunelas Que é do basquete É, tropa Esse tênis branco aqui Que não é todo mundo Que tem também Ainda mais permanente É, tropinha Temos algumas Esses dois aqui Acho que não é todo mundo Também que tem Mas também não chega a ser raro E tem o tênis do hip hop Dinossauros Eu tenho o verde O tigrão E esse aqui Que eu acho feio pra caramba Muito feio, véi Então, tropa Hoje eu desvendei Se eu sou Não sou gemado Vocês tanto falam Que eu sou gemado Que eu tenho isso Que eu tenho aquilo Eu acredito que eu não seja tanto Mas comenta aí O que vocês acharam do vídeo Se vocês acham Que eu sou Não sou gemado Tô matando a curiosidade De vocês aí De saber isso De mostrar minha conta Então, tropa Espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Tropa Me ajuda a bater dois mil inscritos Hoje você ajuda Amanhã a ser ajudado E tamo pertinho aí Siga no Instagram Tamo junto é nóis E Jefinho é ou não é gemadão? Comenta aí Tamo junto é nóis E fui